E aí, meus caros internautas, quando o assunto é Fortnite, parece que o jogo em si não é só a única coisa que chama atenção. Parece que agora os famosos e os memes também estão se envolvendo. Galera, o vídeo de hoje é tão bizarro quanto o título que você tá lendo. Você pensa que o que você leu não faz sentido, que é idiota, mas de fato, é idiota e não faz sentido. Porque, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora, eu acho que a gente vai passar pra vocês a incrível história super engraçada. A ridícula história de que a Lady Gaga e o streamer Ninja estão tretando por causa de Fortnite. Você tem noção que os caras... Mano, essas duas potências, essas duas celebridades estão de biquinha, estão de briguinha nas redes sociais por causa do jogo. Eu não pensei que eu ia ver isso tão cedo na minha vida, cara. Cara, quando a gente começou a ler sobre isso, eu falei, Lady Gaga? É a Lady Gaga mesmo? A Gaga mesmo? Não é uma outra pessoa com o mesmo nome. Mano, como assim? Porque a gente pega o Ninja, ele é muito famoso, já fez, tipo, lives e já fez jogatina com o Marshmallow, com o Drake. E eu falei, cara, ele tá tretando com a Lady Gaga? O que ela fez? Ela tá com inveja? O que aconteceu? Mas a gente vai contar pra vocês, porque, mano, a gente vai dar umas boas risadas aqui hoje. É muito engraçado, mano. É muito tosco. Fica que você vai rir. Galera, antes da gente passar as informações, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, como você provavelmente já sabe, né? Acho que todo mundo na face da Terra já ouviu falar de Lady Gaga, ou pelo menos já ouviu a Lady Gaga em algum momento. Ela é uma das artistas pop mais reconhecidas da atualidade e, cara, ela tem muitas músicas famosas. Seja o Poker Face, seja aquela do Bad Romance, todo mundo já ouviu falar de Lady Gaga em algum momento da sua vida. E, cara, como vocês sabem, a Lady Gaga é super exótica. A Lady Gaga adora, né? Falar de bizarrices, fazer bizarrices. Mano, quem não se lembra dela com o vestido de carne? Lembra lá nos prêmios da MDV? Meu Deus, velho. É um absurdo, né? Ela é totalmente diferentona. Eu acho legal que saber que ela, todo santo dia, ela usa um vestido diferente, ela nunca repete o vestido? Ela é totalmente diferentona, velho. É dinheiro, né? O que o dinheiro não faz na vida das pessoas, né? Com o dinheiro é fácil, né? E aí a gente tem a Lady Gaga. E o que aconteceu, galera, é que, como vocês sabem, a gente tava aí recentemente com o lançamento da nova temporada do Fortnite, que acabou sendo o Fortnite capítulo 2, né? Que seria um relançamento do Fortnite, Fortnite diferente, melhorado. E, cara, tava todo mundo falando de Fortnite recentemente. Tava todo mundo falando do buraco negro, lembra que o Fortnite desapareceu? E, cara, todo mundo tá falando, meu Deus, é o fim do Fortnite, o que aconteceu com o Fortnite e tal, tal, tal. Ou seja, todo mundo tá falando do jogo. E aí, a Lady Gaga ficou encasquetada. Ela ficou tipo, mano, tá todo mundo falando desse Fortnite, Fortnite, Fortnite. Tá, mas o que que é Fortnite? E aí, ela, né, como essas celebridades que sempre fazem, ao invés de pesquisar no Google ou perguntar pra alguém, decide ir nas redes sociais e perguntar pra galera. Ela foi lá no Twitter dela, que tem milhões de seguidores, né? Tem 80 milhões de seguidores. Só isso. Só 80 milhões. Ela foi no Twitter dela e perguntou pros seus 80 milhões. What is Fortnite? Só que... Aí é a parte engraçada, né? O legal é que... Ela perguntou o que é Fortnite, só que ela escreveu o Fortnite errado. Ela não escreveu o Fortnite. Ela escreveu o Fortignite, como se fosse Fort Cavaleiro, Fort Noite. Tipo, totalmente errado, tá ligado? Não, eu te pergunto uma coisa. Você falou aí, pô, ela nunca repete pra roupa, enquanto nós, meros mortais, a gente... A gente conta quantos dias a gente repetiu a roupa, tá ligado? Né? E ela não podia fazer um Google. Por quê? Ela não tem um celular pra... Por que perguntar no Twitter? Por que não escrever no Google? Fortnite... E ainda ele ia corrigir pra Fortnite, tá ligado, pra ela? É porque é a Lady Gaga, né? É aquela coisa, vai chamar atenção nesse sucesso e vai perguntar pra galera. É o cúmulo da preguiça, isso. Não, mas aí o que acontece? Ela pesquisar, quer dizer, ela perguntar isso pros fãs, é normal, as celebridades fazem isso, né? Direto. Agora, ela falou, ela escreveu errado, velho. Ela não escreveu certo, ela escreveu o Fortnite. E aí, como ela escreveu o Fortnite errado, virou um meme. Porque o que acontece? Esse post dela, como eu falei, ela tem 80 milhão. Então esse post bombou, porque todo mundo foi zoar ela. Nesse exato momento, o post dela tá com quase um milhão de curtidas. Um milhão, velho? Um milhão de likes, zoando ela. E mais de 230 mil retweets. Ou seja, todo o Twitter foi zoar Lady Gaga pra perguntar, o que é o Fortnite? O que é um Fortnite, tá ligado? Parecia aquele meme do Gameplay RJ. Lembra que o Dave Jones foi zoado lá? Que os caras mandaram a foto dele pro Ike Batista. Como é que era o Elimar? Tão falando, ô, Ike, manda um abraço pro Elimar, o meu amigo aqui venezuelano. Não lembra? É o que é o Elimar Gonçalves? Gonçalves, acho que era, né? Meu Deus. Ai, mano, muito engraçado, tá ligado? A galera zoando, tá ligado? Virou um meme nas redes sociais. Muito engraçado. E aí o que acontece? A galera começou a postar e zoar Lady Gaga, tá ligado? Tipo, a gente vê aqui... Mano, olha só. A Twitch foi zoar Lady Gaga escrevendo. Nós temos alguns amigos que podem te mostrar o que é isso, tá ligado? Tipo, conheça alguns contatinhos. Sim. A IGN foi lá e também zoou, falando que Fortnite seria um resumo de 14 nights, que seria o resumo de duas semanas. Tipo, mano, zoando ela com tradução literal da palavra. Mano, foi toda a internet zoar Lady Gaga. Um monte de gif, um monte de meme e tudo mais. E aí, uma dessas pessoas foi zoar o Fortnite da Lady Gaga, é quem? O Ninja, que é simplesmente o maior streamer da atualidade, é o maior streamer do mundo em Fortnite, né? Ele que recentemente se envolveu naquela polêmica de que ele abandonou o Twitch pra ir pra Mixer, né? Com contratos milionários. Todo mundo conhece o Ninja na internet, né? E o que acontece? Ele foi lá e foi brincar com ela no Twitter dela, né? Porque ele também tem milhões de seguidores no Twitter. E ele foi lá e foi brincar com ela e postou, né? Respondeu ela dizendo... Call me on the telephone. I'll give you a million reasons to play. You and I. E aí, ele postou um gif dela, né? Falando no telefone, sendo penteada. O que aconteceu é que esse Twitch dele é uma brincadeira com diversas músicas dela. É uma referência, né? É, porque o que acontece? Ela tem diversas músicas famosas e algumas das músicas famosas dela se chamam, por exemplo, Telephone, Million Reasons e You and I. Então ele brincou com ela utilizando o nome de três músicas dela. E, ao mesmo tempo que ele brincou com as músicas dela, ele falou, me liga no meu telefone que eu vou te dar um milhão de razões pra gente jogar juntos, eu e você. Então ele, além de falar uma referência dela, ele foi... Super esperta, por sinal, muito legal mesmo. Tipo, não foi uma parada desrespeitosa. Foi muito legal. E foi uma parada, tipo, que foi super engraçada e, mano, viralizou, tá ligado? E convidativa, porque parecia que ele tava convidando ela pra jogar, né? Exato, e aí a galera já pensou, pô, vai rolar aqui que nem ele fez com o Drake, tá ligado? Eles vão jogar junto, não sei o quê. Mano, aí a Lady Gaga foi lá e cagou no pau, né? É, mano, porque o que começou com uma brincadeira que parecia ser, tipo, o início de uma amizade, ai, meu Deus, agora a Lady Gaga e a Ninja vão estimar... Mano, deu muito ruim, mas, tipo, deu muito ruim mesmo. Porque a Lady Gaga não levou isso na boa. Ela, tipo, levou isso na ofensa. E aí o que aconteceu foi que ela respondeu o Ninja mandando só isso no Twitter. Só mandou o seguinte no Twitter. Quem é você? Só, tipo, who are you? Seco, seco. Quem é você? Arroba Ninja. Who are you? Tipo, não tinha nem interrogação, tá ligado? Era, tipo, só, quem é você? Tipo, mano, quem é você, velho? O que você tá falando, tá ligado? Aí a galera ficou surpreendida, tipo, mano, o que é isso do nada, tá ligado? Calma, gente. Sei lá, o que tá acontecendo? É só Fortnite, ti. E aí o que aconteceu, a galera foi em massa zoar, tipo, mano, você não conhece o Ninja, sua louca? Até a própria, o próprio perfil do Xbox comentou, né? The Fortnite Guy, tá ligado? Quem é o Ninja? Ele é o cara do Fortnite, tá ligado? Exato. A Xbox foi zoar a Lady Gaga também. O PewDiePie também mandou memes zoando ela. Então, tipo, mano, começou a virar uma bola de neve. E aí a gente pensou, tá, a gente tá do lado do Ninja, né? Acabou aí, não, não. Porque aí o Ninja revidou na mesma moeda. Seco, assim, da mesma forma, ele só respondeu. Pergunta pro Drake. Quem marcou o Drake? Drake, que também é um grande artista, um grande cantor. Que já jogou com ele. Muito famoso. Que já jogou, exatamente, que já participou em live streams de Fortnite com o Ninja. Então, tipo, ele já falou. Ah, você não sabe? Pergunta pro Drake lá. Você não conhece o Drakezão, não? Pergunta pro Drake, ele vai te responder. Não, e ela não conhece o Ninja, mas é engraçado que tem um meme muito bom, que a gente até tava vendo antes, que o cara fez uma montagem com ela postando, Ninja, who are you? Aí embaixo tem, tipo assim, Lady Gaga no YouTube com 14.6 milhões e o Ninja com 22.4 milhões, tipo, o Ninja é maior que ela no YouTube. E ela não conhece o Ninja, entendeu? É engraçado, é engraçado. Irônico, irônico demais, cara. E aí, tipo, a galera ficou, tipo, ouuuu, vai começar a treta, tá ligado? Tipo, o Ninja, um tapa na cara do outro, tá ligado? Se eles estivessem junto, ia ter aquela rodinha, tá ligado? Uh, treta, treta, briga, briga. Uh, falou da mãe, falou da mãe. Uh, uh. Muito tosco, mano. E aí, o que acontece? Aí, a Lady Gaga respondeu de novo. Isso aqui parece briga da quinta série, mano. Na moral, velho. Só que com pessoas com milhões de seguidores, tá ligado? É engraçado. Aí, o que acontece? A Lady Gaga foi no Instagram e no mesmo dia foi lá e postou. Feliz aniversário, Drake. E aí, marcou o Drake e ela postou uma foto dele com ela no MTV Awards de 2010. Tipo, postou uma foto dela de nove anos atrás pra falar, tipo, Mano, o que você tá falando, velho? Eu sou amigo do Drake já há dez anos. Quem é você na fila do pão, tá ligado? Uhum. Então, tipo, mano, olha a situação que isso tá ficando, tá ligado? Porque ela nem marcou o Ninja. Ela só foi no Instagram e falou, feliz aniversário, Drake. E, tipo, não é aniversário do Drake, tá ligado? Sim. O melhor é que não é aniversário do Drake. Ela postou isso só pra zoar. Era só pra dar cutucado, tá ligado? É, mano! Então, tipo, mano, eu não consigo levar a sério porque é, tipo, uma treta ridícula. Tá, mas tem... É tão ridícula que a gente fica questionando se isso aqui não é, tipo, forjado também, né? Tem gente especulando que seria, tipo, um... Sabe o que rolou com o Marshmallow no jogo? Tipo, que ele fez o show e tal? Estão achando que pode ter um show dela de lançamento de alguma música nova e tal no Fortnite. E eles tão tendo essa interação já pra aquecer os motores aí. Deixar a galera na expectativa de... Pra treta, né? Daí vão lá e trola, diz que é tudo amiguinho e vão jogar junto, né? Pode ser também, né? Que é uma possibilidade, né? Exato. Porque, tipo, mano, quantas vezes o Fortnite já foi lá e já não colocou o show de diversos artistas, né? Então, tipo, faria sentido. Tipo, já tinham falado sobre a Lady Gaga aparecer no Fortnite antes do outro. É plausível. Então, faria sentido, eu acho, tá ligado? A Lady Gaga apareceu lá e isso deve ser uma manobra de marketing. Cara, eu só sei que independente do que é a verdade por trás disso, tá engraçado demais. Tá muito bizarro, tá muito engraçado. É muito bom ver esses dois tretando por porcaria, tá ligado? É porcaria, os caras tão brigando por bosta, mano. É muito engraçado. E na boa, velho, eu tô realmente curioso pra saber como que vai acabar isso. Eu quero ver a continuação dessa novela, porque na boa, mais do que tosqueira, é muito engraçado ver os caras brigando por bosta, né? Brigando por Fortnite. Então, galera, agora que vocês estão cientes dessa treta ridícula, ridícula do Ninja e da Lady Gaga, eu pergunto pra você, qual que é a sua opinião em relação a essa história bizarra? Quem você acha que tá certo? Quem você acha que tá sendo babaca? Quem você acha que tem que ser, né, apoiado? Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu!